A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 1 a 12 Naquele tempo vendo Jesus as multidões subiu ao monte e sentou-se Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los Bem-aventurados os pobres em espírito porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os aflitos porque serão consolados Bem-aventurados os mansos porque possuirão a terra Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão saciados Bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia Bem-aventurados os puros de coração porque verão a Deus Bem-aventurados os que promovem a paz porque serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem E mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim Alegrai-vos e exultai porque será grande a vossa recompensa nos céus Querido irmão, querida irmã A igreja na sua sabedoria aproxima duas comemorações A de hoje passa na frente Que é o dia de todos os santos No dia primeiro celebramos a passagem para chegar a esta santidade O dia dos cristãos falecidos, dos fiéis defuntos Essas duas realidades são postas muito ligadas uma a outra Exatamente para a nossa formação, a nossa edificação cristã E se eu inverter a ordem A busca da santidade deve preceder a minha morte Que eu não sei quando vai chegar A busca da perfeição da caridade O chamado de Deus a que sejamos santos O chamado de Deus a que nós vivamos no amor a Ele e no amor ao próximo O caminho de perfeição, de realização de nossa vida É esta a estrada que somos chamados a percorrer no nosso dia a dia A festa de todos os santos deve ser compreendida por todos nós Como um precioso caminho A superação da mediocridade Do ajeitamento de nossa existência Sim, Deus nos fez para ser santos As bem-aventuranças que ouvimos agora São uma estrada de santidade A melhor delas Buscar estes caminhos de felicidade Segundo Deus E não segundo as nossas frágeis limitações Ao contrário Superando-as Vencendo-as Com disposição E coragem É palavra de vida eterna E não tem a ser じゃあ E E E E E E Obrigado.